Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Eleições. Tu já tem as suas candidaturas definidas, o governo do estado e a presidência da república? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Está dentro do nosso quadro, está dentro daquela visão. Tu é partidário nesse sentido? Sim, eu sou partidário e tenho a grata satisfação de defender duas figuras que o fazem da educação, talvez assim, o seu ponto de vista positivo. Ciro Gomes presidente e Jairo Jorge governador. Então, a modificação que houve em Canoas, principalmente com o Jairo, o tipo de arrecadação, de prever que tu pode aumentar a arrecadação sem aumentar imposto, pelo contrário, pra baixo. E aí, no caso federal, se tu olhar, das 100 melhores escolas, 70 estão no Ceará. Será que Ceará é melhor que todo mundo? O Rio Grande do Sul uma vez chegou a apontar isso. Hoje está no oitavo, nono. Então, eu acho que nós temos que buscar esse exemplo e trabalhar em cima disso. Tranquilo nisso. Alguns vereadores do PDT, inclusive, disseram que talvez não votariam, não estavam indecisos. O vereador único que nos deu, a vereadora Verônica, não respondeu pra nós por e-mail, ficou de marcar, mas disse que não tinha ainda a definição. O vereador Leonardo Petri falou que é possível que ele não vote pelo partido. Essa infidelidade, tu acha que isso é bom pra democracia? Isso é bom pra fortalecimento dos partidos? Na verdade, não dá pra julgar isso assim, dessa forma, né? Eu vejo assim, claro que não. Até porque os vereadores do PP também estão com a mesma situação. É, isso foi se perdendo a ideologia no decorrer do tempo, né? Foi se perdendo a ideologia no decorrer do tempo. Os partidos eram muito mais ideológicos que hoje, aí com esse surgimento de vários partidos, não sei quantos são... E os acordos e as alianças, isso tudo... Isso tudo estragou. Então, se nós tivéssemos hoje, eu sou defensor de três partidos. Direita, esquerda e centro. Seria por aí. Até cinco daqui a pouco. Então, vamos supor, direita... Extrema-direita. Extrema-direita. Não, eu diria direita, esquerda, centro. Centro-esquerda e centro-direita. Isso. Beleza. Mas não é. Infelizmente, tem essa negociação que há entre o fundo partidário, que o grande mote de tudo é o fundo partidário. E a troca do tempo de programa, né? Isso aí. Então, eu acho que são partidos de aluguéis, né? Então, e surge cada um... Cada dia surge um novo. Tomara Deus que pare por aí. Então, eu não condeno, porque nós estamos num momento ruim, nós estamos num momento delicado, que tu não sabe para que lado vai correr. Agora, eu acho que nós temos que ouvir mais, ouvir as propostas, ouvir os candidatos, para tirar uma ideia lá perto da eleição mesmo. Está tudo incerto ainda, né? Tem candidato que é candidato preso, que não sabe se vai ser, se não vai ser. Tem candidato réu. Tem candidato réu. Então, quer dizer, se nós vamos para a ficha limpa, meu amigo, talvez fique um ou dois. E aí, eu volto para te dizer. Eu acho que é bom a gente fazer um estudo da ficha do cara. Está se falando um pouco em educação, saúde, municípios, verba para os municípios, educação, saúde. Está se falando muito pouco nisso nas eleições. É, eles acham que não é tema importante, né? Economia, desemprego também. É, exatamente. Eu acho que, eu acredito que isso vai tomar força agora, entendeu? Daqui para frente, ainda leva uns, eu acredito, uns 20 dias para pegar uma forma mais aguçada dos próprios debates que estão sendo mornos. Debates assim, que sem interesse, entendeu? Tu não vê o embate direto de um com o outro. É quando muitos, uns gatos pingados ali, que dão dois minutos de embate e para. Eu acho que a coisa tem que ficar mais forte aí a partir de uns 20 dias para frente. E a questão do Lula hoje, a gente vê que está meio polarizado as eleições aí, os debates na imprensa também. Ou é o Lula ou o Bolsonaro. Qual é a tua avaliação sobre esse debate que está ocorrendo nos meios políticos aí? Eu acredito que nenhum dos dois, né? Eu acho que a discussão está entre os que realmente têm chance de ganhar. E eu acho que esses dois, no momento que o Lula não puder mais ser candidato, eu não consigo entender se consegue limpar a ficha depois de ser condenado em segunda instância. Eu acho que, juridicamente, não se pode mais. Então, o Lula automaticamente sai fora do processo. No momento que ele sai fora do processo, o outro de extrema também cai junto. Eu acho que aí começa a surgir realmente quem tem a possibilidade de ganhar e governar.